O esquerdista adora fugir da polícia, né, pessoal? Isso não é novidade pra ninguém. Mas temos um caso diferente aqui, chique. Uma petista famosa que tá sendo procurada pelo FBI nos Estados Unidos. É isso mesmo, né? Ela deu um golpe de 700 mil dólares em brasileiros, botou a grana no bolso e vivia uma vida de luxo. E agora tá sendo procurada. Vou trazer os detalhes aqui pra vocês. Tem foto dela com o Lula, tem postagem em redes sociais do PT enaltecendo ali a pessoa, né? Olha só, ela é filiada aqui ao PT. Felice também, assim como nossa amiga. Não falha nunca, né? Não falha nunca. Mas antes disso, alguns subtemas aqui. O primeiro é esse no canto da tela. Sérgio Moro tá aí correndo o risco de perder realmente seu mandato, dentre outras coisas, tá? Foi aberto um inquérito no STF pra apurar possíveis irregularidades na delação premiada, primeira de todas, que abriu caminho ali pra Operação Lava Jato. Sérgio Moro passou aquela vergonha puxando o saco do Flávio Dino no dia da Sabatina, votou, sim, a favor da entrada do Flávio Dino no STF, provavelmente, ou talvez, vamos dizer dessa forma aqui, né? Achando que seria protegido pelo Flávio Dino. Meu camarada, vou votar aqui a seu favor e tal, mas chega lá, me dá uma moral, porque os caras tão querendo me caçar. Não, certeza, pode ficar tranquilo, Sérgio Moro. Eu sou do governo aqui, do cara que disse que queria te ferrar, né? O tempo foi outro. Foi ele que me indicou o STF, mas com certeza. Chegando lá dentro, eu vou te dar uma ajuda. Tá aí o resultado, né, Marreco? Pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente avisou durante a campanha eleitoral, votem no Paulo Eduardo Martins, não acreditem nas pesquisas. Colocavam o Martins lá atrás. Chegou no dia quando saiu a apuração, né? Ele tava coladinho no Sérgio Moro. Se essas pessoas não tivessem acreditado em pesquisa do Datafolha, nada disso estaria acontecendo. Nosso senador pelo Paraná seria Paulo Eduardo Martins, ex-deputado federal. Excelente política, excelente pessoa, né? Mas se Deus quiser, ele volta em 2026. Agora eu vejo essa outra notícia aí. Não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, tá, pessoal? Não posso colocar aqui porque ele realmente é muito violento. Foram dois vagabundos que invadiram uma loja em Juazeiro do Norte pra roubar. E um deles, enquanto um deles segurava a dona do estabelecimento, outro desferia várias facadas. Na coitada da moça, né? O que apenas, vejam só, apenas segurou. Foi liberado após audiência de custódia. Eu sei que vocês estão de saco cheio já de me ouvir falar a respeito disso, né? Nosso Código Penal que é uma mãe pra vagabundo. O nosso judiciário que é bandidólatra, né? E conta com o apoio dessas leis que favorecem os vagabundos, realmente, né? Mas isso aqui, gente, não tem explicação. É um vídeo, não é assim. Ele não é suspeito. Ele foi filmado fazendo isso. Sem qualquer democracia plena do mundo, Estado Democrático e Direito, esse cara ficaria, no mínimo, no mínimo, 30 anos preso. O que desferiu as facadas lá nunca mais veria a luz do sol. Em alguns lugares, alguns estados nos Estados Unidos, é que seria condenado a pena de morte. Mas aqui no Brasil, o cara vai lá, participa de uma audiência de custódia, não sei se ele recebeu o mesmo tratamento daquele outro, né? Cafézinho, casaquinho, desliga o ar-condicionado, você tá tremendo. E é solto depois. É inacreditável. É inacreditável. Meu Deus, não tem mais nem o que falar, pessoal. Agora vamos lá. Dona Michele Bolsonaro, nossa queridíssima ex-primeira-dama, se Deus quiser, primeira-dama novamente, ou se ela escolher outro caminho, senadora, deputada, o que ela quiser. Porque ela é uma grande mulher, realmente se comunica muito bem e é muito querida pelo povo brasileiro. O que aconteceu? Uma influenciadora pernambucana estava participando de uma live, ela que tem ligações com o José Jumim, e disse que a dona Michele precisava ser destruída politicamente e que sai de outras formas. O que ela quis dizer com isso? Que sai de outras formas. Como você destrói alguém de outras formas que não politicamente. Eu não sei, ela teria que explicar. A gente viu a Simone Tebet, em um dia desse, falando que precisava eliminar o inimigo. Já tinha derrotado, mas o inimigo precisava ser eliminado também. Só que aí o que acontece depois? A pessoa faz uma ameaça clara dessa, em uma live que está disponível na internet, e se vitimiza. Diz ela que está sofrendo ameaças de morte. Agora, esse é um expediente, pessoal, muitíssimo utilizado pela esquerda. Você tem que ser muito bobo para cair numa dessa. Lógico que a imprensa vai lá e apoia, divulga. A gente teve recentemente, por exemplo, a Aniele Franco. Ela que teve aquele escândalo do jatim da FAP para assistir um jogo de futebol. A assessora dela fez comentários racistas, foi afastada e tal. E aí, o que a Aniele fez? Disse que estava sendo ameaçada. Diz ela que estava sendo ameaçada. Teve também a Fátima Pissarra, a CEO da Mind8. Depois do escândalo, ela disse, não, estou recebendo ameaças de morte. Nossa, me transformei em uma vítima. Tivemos também, recentemente, a Samia Bonfim, que, infelizmente, naquela tragédia, perdeu o seu irmão. E, assim que aconteceu o assassinato, começaram as especulações, querendo colocar o Jair Bolsonaro no meio, milícia para cá, condomínio para lá. E, logo depois, foi revelado que quem cometeu o crime foi o tráfico de drogas. Que a Samia, digamos assim, o partido dela, o PSOL como um todo, eles evitam criticar, entrar em atrito com o tráfico. Eu vou colocar dessa maneira aqui para evitar problemas futuros na justiça. Mas eu tenho certeza, certeza que vocês captaram a mensagem. E aí, o que acontece? Ela vem e diz que está sendo ameaçada. Eu não consigo entender isso. Uma pessoa que acabou de perder o irmão, sendo ameaçada? Por que alguém ameaçaria a Samia Bonfim depois disso? É sempre aquela história. Não, eu sou uma mulher, mas eu sou a vítima. Eu estou sendo ameaçado. E quando você não é mulher, você faz como fez o Felipe Neto, que disse que era a irmãzinha de seis anos da namorada dele. Isso porque a mãe dele, supostamente, já mora fora do país, porque também estava sendo ameaçada. Agora, todos esses casos aqui, pessoal, tem várias coisas em comum. A primeira, todos são de esquerda. A segunda coisa, sempre que isso acontece, é porque a pessoa está no olho do furacão. A esquerda está no olho do furacão. Tem alguma polêmica ali acontecendo. E para se proteger, surge essa história da ameaça. E a terceira coisa em comum, essa é a mais misteriosa de todas, nunca, em nenhum desses casos, descobriram sequer quem era a pessoa. Eu estou sendo ameaçado. Está acontecendo isso. Isso é porque eu sou uma mulher. Isso é um absurdo. Isso é machismo. É misoginia e tal. Mas nunca surge nenhum nome. Prisão, então, nem pensar. E essas pessoas também nunca apresentam provas de que estão sendo ameaçadas. Então, é terrível. Então, fica aqui meu apoio à Dona Michele. A senhora, sim, foi ameaçada. A Dona Michele foi ameaçada ao vivo e existe a prova disso. Então, não adianta a Dona Karina, influenciadora, tentar virar o jogo, porque, porra, não dá, né? Não dá, Dona Karina. Muito cinismo da sua parte. Outra coisa, pessoal, a respeito de internet, que a gente está falando aqui de vídeo e live, essa questão do cyberbullying que foi incluído no Código Penal. Gente, eu não sou contra. Muita gente acredita que isso possa virar censura contra a direita. Qualquer lei no Brasil pode se voltar contra a direita e ser ignorada para proteger a esquerda. É isso que a gente vem observando aí ao longo de muitos anos, né? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para vocês entenderem. Na verdade, não é nem um texto confuso, né? É bem preto no branco mesmo. Mas criatividade de magistrado no Brasil você nunca pode subestimar. Primeiro, o bullying. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo. Sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. E aí tem o cyberbullying. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real. Ou seja, o cyberbullying é a mesmíssima situação, só que ao invés de ser presencial, seria uma situação virtual. Então, como vocês viram ali, existem várias limitações. Tem que ser uma coisa repetitiva, tem que ser uma coisa ali que imponha humilhação, humilhação, ofensa. Não é tipo você chegar em uma postagem numa rede social e chamar alguém de gordola, como já aconteceu aí recentemente. Coisas desse tipo aí. Só que, é como eu disse aqui, basta existir um texto para a galera dar aquela distorcida e utilizar contra a direita. Porque o texto foi muito bem escrito, o que é um milagre. aqui no Brasil. As leis são muito confusas, facilmente manipuláveis, mas nesse caso, não. Nesse caso, eu achei bem redigida e, em tese, não daria brecha para esse tipo de coisa. Só que não é assim que as coisas funcionam no Brasil, né, pessoal? Então, agora vamos lá. Chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje. Quem é a petista? O nome dela, pessoal, é Patrícia Lelis. é uma moça muito bonita, diga-se de passagem, envolvida em diversas polêmicas. Por exemplo, ela diz que teve um afer com o Eduardo Bolsonaro. Ela acusou o deputado Marcos Feliciano de assédio sexual, até cárcere privada da parte de um assessor dele. E, em 2016, foi divulgado um laudo pela Polícia Civil de São Paulo, alegando que ela é mitomaníaca, ou seja, uma pessoa que mente compulsivamente. A gente já percebeu em diversas oportunidades realmente que ela tem esse problema, né? Ela, quando é pega na mentira, ela dobra a aposta, depois, ela é pega na mentira, depois, quando dobra a aposta, ela quadriplica e por aí vai. É um negócio meio exponencial, né? Ela não tem limite. Essa acusação contra o Marcos Feliciano, eu não sei como essa mulher está solta. Ela já foi presa duas vezes nos Estados Unidos, em duas outras oportunidades. E o que ela fez agora? Ela dizia para brasileiros que queriam morar nos Estados Unidos que tinha contatos, tinha uma expertise e que conseguiria para essas pessoas um tipo de visto diferente, que é de investidor. Por exemplo, você quer morar lá nos Estados Unidos e você tem um milhão de reais para investir na economia local. Você vai montar, sei lá, uma loja de guitarra, por exemplo, eu que sou fã de guitarra, né? É bem óbvio. A gente vai abrir aqui uma loja de guitarras. E aí, através desse empreendimento que você pretende criar nos Estados Unidos em solo americano, você tem que mostrar, provar que você possui os recursos necessários para fazer isso. e aí você pode conseguir nesse vídeo. Só que a Patrícia Lelis não tem o expertise, ela não conhece as pessoas, não tem contatos, porque além dela dizer, alegar que tinha os contatos normais, ela dizia também que tinha aqueles contatos especiais para dar aquele jeitinho. Só que nos Estados Unidos a coisa não funciona muito bem assim não, tá? Apesar de ser um país hoje governado pela extrema esquerda, de ter vários estados americanos dominados pela esquerda a gerações e gerações, a coisa nesse ponto aí não funciona dessa forma não. Se você quer entrar lá como imigrante, é muito mais fácil você entrar pela fronteira sul dos Estados Unidos ali, porque está tudo escangalhado. É muito mais fácil você entrar dessa forma do que da maneira correta ali. Quando você procura o caminho legal, a coisa não é fácil. É bem complicado. E aí ela pegou 700 mil dólares dessas pessoas, colocou no bolsinho e foi curtir a vida. Ela que é uma bom vivã. E aí isso foi identificado. E agora estão à procura dela. Ela, como eu disse aqui, já dobrou a aposta, disse que era mentira, que nunca... Meteu assim, eu não vou trair meu país, eu não estou nos Estados Unidos, vou curtir uma praia agora, eu tenho todas as provas, o FBI sabe onde eu estou, enfim, a mulher é completamente tentando as ideias. aí tem uma foto dela com o Lula, um papo ali até de deixar a janja com ciúme, era ali no pé do ouvido, cachaceiro com os cabelos todos desarrumados ali, parece que gostou do papo da Patrícia, como disse aqui, uma bela moça, e está aí uma postagem do PT, a Patrícia Lelis, ela fez uma postagem no seu Twitter, convidando as pessoas a filiarem o partido, eu não posso mostrar a postagem original dela porque ela me bloqueou no Twitter, mas o PT foi lá e retuitou a postagem da Patrícia Lelis, convidando as pessoas a se filiarem ao partido, façam como a companheira Patrícia, se filiem ao partido dos trabalhadores. Então, eu fiz uma comparação, pessoal, nas minhas redes sociais ontem, a gente tem aqui esse cenário em que a imprensa, o judiciário, a esquerda, óbvio, faz parte desses dois espectros também, domina os dois, dizendo que nós somos extremistas. O Alan dos Santos, por exemplo, não é um jornalista, ele é um blogueiro, apesar dele ter, está todo regularizado nos Estados Unidos para trabalhar como jornalista, tem a carteirinha da Associação de Jornalistas Americanos, ele foi para os Estados Unidos e, estou sendo perseguido aqui, asilozinho para o cara que no Brasil chamam de radical. Agora, a esquerdista, que é paz e amor, ela está sendo procurada pela FBI. Aí vocês veem a diferença entre direita e esquerda, realidade e narrativa. O Brasil realmente é um país que foi completamente subvertido pelas narrativas da esquerda. Eu trouxe um exemplo aqui das pessoas que fazem as caquinhas e depois se vitimizam. E está aí mais um exemplo. o cara da direita que tinha uma puta de uma empresa fazia um trabalho excepcional, teve sua empresa fechada, tiranicamente, sem explicações, dezenas e dezenas de grandes profissionais colocados na rua, desempregados. Foi obrigado a deixar o país, senão teria sido preso. Passou três anos afastado da sua família, filhinha caçula dele, doentinha. Graças a Deus, agora ele está com a família dele nos Estados Unidos. Foi muito bem recebido por um país, como eu disse aqui, é governado pela extrema esquerda, mas ainda presa pela liberdade, ainda é um Estado democrático de direito pleno, enquanto a outra recebeu aí, foi agraciada com um visto para morar nos Estados Unidos, foi presa duas vezes e agora está sendo procurada por conta de fraude. Essa é a realidade, tá, pessoal? Essa é a realidade. Essa é a diferença entre direita e esquerda, a diferença entre realidade e narrativa. E isso aí é um bom exemplo para vocês mostrarem para as pessoas. Patrícia Lelis, se estão te procurando, se entrega, minha filha. Se entrega, porque senão vai ser muito pior para você. Se for o caso, é melhor você existir, parar de mentir e encarar o problema, minha filha, encarar o problema. Você vai ser muito bem tratada na cadeia dessa vez, acho que você vai passar mais tempo lá, tá? Dessa vez, acho que não vai ser tão fácil você sair, não, vai ser tão rápido, não. É isso. Mas tá, a gente volta com um novo vídeo aí, pessoal. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto